Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Capitão da Indústria, eu tive que ligar aqui os queimadores aqui de hidrogênio, porque entupiu a saída do hidrogênio aqui, eu não estou gastando hidrogênio, então acredito que a gente já possa começar as conversões já de alguns veículos para hidrogênio, vamos ver aqui, a estação de combustível de hidrogênio ela é específica, vamos lá, vamos fazer o seguinte, antes de mais nada, já voltou a produzir aqui o combustível, como é que está a produção aqui, ok, já voltou a produzir combustível, então deve estar recarregando aqui, ah, já está, beleza, vamos fazer a Cher no Judite, vamos lá, vamos meter um reatorzão aqui, vamos começar essa brincadeira, não faço a minha ideia de como é que eu vou fazer isso, mas vamos se virar aqui, deixa eu só achar o tal reator, o reator nuclear aqui, vamos lá, então nós vamos tirar o vaporzão do bicho para o lado de cá, se a gente virasse ele para cá, não, ele tem que virar para cá mesmo, porque eu tenho que tirar o lixo, né, então vai ficar mais ou menos nessa posição aqui, ó, mais um pouquinho para cá, então, é, o vapor vai encaixar ali de qualquer maneira, tá, então pode ser aqui, certo, aí aqui vai ter uma pedida de, antes de mais nada, cadê o negócio de armazenamento aqui do, cadê, cadê o negócio de guardar o, ah, é na armazenagem, né, aqui, ó, armazenamento de lixo radioativo, a gente tem que colocar isso o mais próximo possível da saída, certo, aqui assim, ó, esse aqui tem que ficar coladinho, porque quanto menos o lixo radioativo ficar exposto, né, menor vai ser o impacto da radiação na sua ilha, certo, então com isso a gente já tem a entrada aqui, depois a gente vai precisar deixar pronto, deixar disponível aqui, depois vai precisar tirar o lixo daqui para ir para a próxima pesquisa, tá, então eu preciso de uma entrada no armazenamento aqui para colocar as hastes de hidrogênio, de, vou colocar aqui assim, ó, a entrada das hastes de urânio, aqui pede-se urânio, haste de urânio vem para cá, beleza, manter cheio, ok, só que eu não vou construir ainda, né, que a gente precisa fazer várias coisas aqui, hum, a haste de urânio vai entrar, ele vai ligar, aí eu quero que ele ligue com, por que ele não está mudando ali embaixo, só depois que constrói, que vai mostrar quando muda, eu quero que ele ligue com 2x, vai, para a gente começar, deixa eu pensar, eu vou precisar de água, água, e aí para eu ter água eu precisar do vapor, essa área aqui tem que ficar disponível, ó, para os caminhões, né, escavadeira não precisa, então vamos fazer o seguinte, eu não tenho, eu não tenho gente, né, eu não tenho mão de obra para isso, deixa eu pensar, ó, já fiz a esteira trazendo o minério já de ferro, ó, esteirão daqui para lá, e tá caindo aqui embaixo, legal que tá separando sozinho já o material, porque tá caindo aqui, como a terra, a areia, ela escorre mais fácil, a areia tá ficando tudo aqui embaixo, ó, e aí as pedras estão ficando aqui, ó, como é que eu vou fazer para resolver esse problema aqui? Entrou água, entrou urânio, já era, certo? Então são 2, 2 entradas de água aqui, ó, uma, uma das entradas de água é para o resfriamento, e a outra é para a produção do vapor, tá? Essa daqui é para resfriar o reator, essa daqui faz esse serviço aqui, ó, diminui o calor do reator, tá? E essa daqui é a que produz o vapor de fato, se a gente utilizar um armazenamento grande de água aqui, ó, a gente consegue espetar no mesmo, ó, dessa forma, e as saídas aqui, a princípio, esse duto vai conectar aqui, não, não, peraí, tá errado, tem que ter uma verificação aqui, distribuidor de duto, aqui, e aí agora sim, um duto aqui, o máximo que ele produz é, não lembro, mas, acho que é 144, acho que ele produz o máximo de vapor, então, um cara desse aqui dá conta até 450, então ele vai ter a prioridade de saída para fora aqui, e quando ele não for para fora aqui, ele vai produzir energia, então aqui já vão entrar as turbinas de alta pressão, que consome uma quantidade já boa, né, de, só que vai peça de construção 2, ó, então consome 48 de vapor, e produz 12 megawatts de energia cinética, né, esse aqui, ó, ele consome 15 megawatts de energia, ó, 18, desculpa, ele consome 18, nós precisaríamos, acho que de 3 desse aqui, né, para suprir 2 desse, porque 3 desse aqui dá 36, né, 12 vezes 3, né, dá 36, e o outro lá é 18 vezes 2, que dá 36 também, então a gente precisa de 2 desse, 3 desse, na verdade, para suprir o que um gerador desse aqui de energia grande demanda, e ele dá 15 megawatts cada um, então ficaria mais ou menos assim, ó, vou até, deixa eu ver, pode trazer para cá, pode, ó, tipo assim, ó, e ele solta vapor de baixa pressão, que é o vapor atualmente que a gente vai utilizar para fazer a água, tá, então é um desse, dois desse, três desse, cada um vai duas pessoas para operar, beleza, e aí fora isso, eu preciso de dois desse aqui, dois, e pelo menos uma, um volante de inércia para manter as coisas funcionando, e aí a prioridade vai ser para Judite, e o que sobrar vem para cá, Cher no Judite chegando, hein, tá, beleza, E aí o vapor que vai sair daqui da produção de energia, então isso aqui vai para a prioridade máxima de consumo energético, né, para ficar sempre no topo, e a gente muda lá o outro lá para 2, e assim por diante, mas por enquanto pode deixar assim, não tem problema não, aí aqui nós estamos falando de 48 de vapor de baixa pressão, Então, esse cabra aqui, ele consome 24, então é 2 para cada um, então é 2, 4, 6, né, na potência máxima, para produzir 72 de água, aí é 72 vezes 6 dá 144, vai ganhar, 72 vezes 6 dá 432 de água, dá nessa brincadeira, né, tem que voltar a água para cá, tal, tudo mais, e sobra água para cacete nesse processo, ó, só de água, só de vapor, que vai aqui é 144, se eu não me engano, mas mesmo assim sobra muita, muita água, e a gente vê depois o excedente, mas a princípio eu preciso colocar os dessalinizador para trabalhar em algum lugar aqui, mano, vou ter que colocar, não tem jeito, são 6 para 4 bombas, foi o que eu fiz lá, onde que é mesmo? O jogo está na velocidade lenta mesmo, tá, que eu estou desenvolvendo aqui, 2, 4, 6, é isso mesmo, para 4 bombas, né, perfeito, Boa parte dessas fábricas aqui, eu posso pausar por enquanto, tá, até eu ter essa quantidade de água absurda aí sobrando, para poder alimentar todo mundo, apesar que o pão aqui só não está travado aqui, porque o meu, eu posso fazer isso aqui, ó, para eu saber mais ou menos quanto de água eu realmente, água não, de pão eu realmente tenho, vamos fazer de comida disponível, para a gente cobrir esse aqui do pão, joga ele para cá, ó, 2, apaga, e lança aqui um armazenamento grande para pão, assim, ó, e pede pão para cá, que aí a gente tem uma noção boa de quanto de comida a gente tem disponível realmente, certo? Vamos lá, vamos voltar para a prancheta, então são 6 desse aqui, ó, eu vou ter que colocar por aqui por enquanto, não tem jeito não, porque aí as bombas eu coloco aqui, que eu não vou mexer aqui por enquanto, né, e o despejo a gente despeja em qualquer lugar mesmo, 1, 2, errei, 4, 6, e aí são 4 bombas, 1, 2, 3, 4, e aí a água vai passar por aqui, deixa eu pegar outro caminho aqui, que senão vai dar ruim, né? Mas não consegue passar aqui, daqui para cá, daqui para cá, até aqui, água salgada, beleza? A receita vai ser esse vapor aqui, tecnicamente a gente nem precisava fazer a energia, tá, a gente poderia usar direto o vapor de alta pressão, tecnicamente, mas aí gera muita salmoura, e dá muito trabalho despejar tudo isso de salmoura, e a gente pode gerar energia no processo, então não faz sentido não gerar, ó, a comida subindo, tá, isso aqui sai fora, e aqui só sair plugando aqui, ó, tá certo isso aqui? É, galera, já teve uma época que foi difícil passar tubulação nesse jogo, viu? Hoje em dia tem essa, o cano na vertical aqui, e quando não tinha? O bagulho era louco, viu? Eu fazer as BPzinhas era... foi de maluco, certo? E aí o excedente do vapor, o excedente não, né? O vapor que sai daqui, vem em linha reta para cá e para cá, acho que é aqui a posição, acertei? Não, eu errei, tudo bem, eu coloco um para baixo, ele vem até aqui com essa altura, e aqui ele desce um, acho que se eu, rapaz, não consigo mirar o negócio aqui, então põe aqui, certo? Aí vamos plugar agora o vapor, aqui eu tô na loucura atrás da água, tá? Já tá começando a faltar muita água já, aqui basicamente é isso, vamos só mudar a receita aqui, tira as receitas inúteis, não precisa também, mas, certo? Vamos pausar a metade dessas fábricas aqui, para liberar uma população aí que pode pausar metade de tudo aqui, ó, metade, metade, pausa duas, pode pausar até três aqui, e pausa metade aqui também, as de peça de construção, quatro já estão pausadas já, aí sobrou 151 trabalhos, deve ser o suficiente, o reator vai 80 pessoas, essa aqui vai mais 10, tá, e aí vamos para os despejos agora, né? Aqui vai ser um total de 24 vezes 6, 144, vou precisar de pelo menos 3 despejos, eu posso também, apesar que é muito complexo fazer isso, mas eu poderia sim transformar a lagoa de evaporação aquecida, a gente consegue transformar 48 em 24 de sal, e aí o sal a gente consegue despejar como, no terreno, né? A gente consegue despejar como, só que vai mais 6 pessoas, né? Para fazer isso aqui eu precisaria de, não, é muita coisa, só despejar mesmo, é muito avançado isso aí, 1, 2, 3, é 3, né? Salmoura, 180, e aí aqui, 2 de altura, aqui para cá, pode ser até aqui, pronto, acho que isso resolve o meu problema, só plugar aqui agora a salmoura, não, fiz errado, alguma coisa aqui, peraí, aqui ó, a água que vai voltar para lá, assim, e aí a gente coloca aqui, alguns buffers, um buffer aqui ó, 3 assim, deve ser o suficiente, e traz para cá, pronto, com isso a gente consegue recuperar o excedente do vapor e trazer para cá, vamos pagar e ver o que acontece, paga Marcelo, sobrou 22 peças de construção, ah, não deu para construir não, faltou peça de construção, 4, vou ter que liberar lá para fazer elas, só faltou elas aqui ó, porque senão eu não consigo gastar o, apesar que se a turbina ficar girando, opa, faltou um detalhezinho aqui, certo, e paga, já estão trazendo para cá, já vamos colocar a prioridade máxima aqui, já já começa a chegar, ó, demora aqui para construir essa bagaça, escavador está lutando para, ficou perdido aí, fio, recuperar você, pronto, hum, é porque o reator foi 400 peças de construção, 4, vamos liberar aqui para fazer mais, que eu tinha pausado, né, a produção, que já tinha o suficiente, mas pelo visto não era o suficiente, pronto, petróleo tem, está tranquilo, ó aqui ó, os buffers de petróleo, como é que estão, aqui agora, vamos ver, as hastes de urânio estão entrando, mas ainda não tem água, se não tiver água, eu vou ter problemas com o reator, vamos só dar uma pausa nele aqui agora, que eu preciso que entre água aqui ó, com uma certa prioridade na verdade, né, vamos puxar aqui um, uma pingolinha de água aqui ó, né, que senão o reator não aguenta, está vendo, precisa de pelo menos 16 unidades aqui para ele trabalhar, só que ele está pausado, por isso que parou de entrar, e aí aqui a gente controla a quantidade, ó, então, aqui é desligado, né, ó, no 1x, 96 de vapor ele produz, no 2x, 192 de vapor, e no 3x, 288 de vapor, mas eu acho que o 2x deve ser o suficiente, agora vocês imaginam quanto de carvão não precisa para produzir 192 de vapor, constantemente, absurdo de carvão, já tem água aqui, certo, e essa água daqui, esqueci só de finalizar aqui, né, ela vai vir por aqui, por aqui, e finaliza aqui, já já dá para construir já um dos geradores aqui de energia, vamos soltar o bicho, já tem água, hum, tem o vapor esgotado aqui, né, e a gente pode colocar ele junto com o vapor da Judite esgotado, que são essas saídas aqui, ó, ô filha da mãe, esse vapor esgotado é o vapor do resfriamento, da água do resfriamento, certo, se eu tirar a pausa aqui, começa a encher os buffers, vamos ver, vai lá, água, aquecimento, aquecendo o vapor, certo, o reator 1, ele não tem controle de temperatura, tá, só do reator 2 para cima, você tem um controle de temperatura, e vamos pausar agora as caldeiras, pausa as caldeiras, aqui nós estamos falando de 48 vezes 4, e com 192, ah, então só para a Judite aqui era 192, né, então vamos para o 3x, vamos para o 3x, ó, vai sair a primeira produção, carregou, e aí já começou a encher aqui os, os, o lixo radioativo, ó, já começou a ser guardado já, ó, cabe 1.600, né, eu preciso produzir quantos desse aqui para continuar a pesquisa, cadê, tá aqui, ó, eu preciso produzir 200, tá vendo o que que tinha, começar o quanto antes, eu preciso de 200 desse, e aí depois para o reator 3 eu preciso de 60 do MOX, tá dando certo aqui, tá dando certo, ainda não voltou nada de vapor para o lado de cá, já tenho peça de construção para fazer esse, caramba, ainda não voltou nada de vapor para cá, tá certo o vapor aqui, né, tá certo, vamos acelerar, bora, pau na máquina, 4k de combustível de volta, ó, já encheu aqui de novo meu combustível, a Judite, meu amigo, não tem para ninguém não, olha aqui, ó, torrando hidrogênio, não tenho, não tenho onde jogar esse hidrogênio no momento, mas agora com o novo maquinário eu vou ter, né, os maquinários que só queria disponibilizar essa parte aqui da água, né, só não vi ainda sair para o lado de cá o vapor ainda, o que aconteceu? prioridade é para lá, tá certo, eu estou produzindo 288 de vapor, pô, largo o braço aí, aí, começou, veio para cá para a turbina, já posso fazer a outra aqui também, entrega rápida, e nessa brincadeira já começa aí vapor para o lado de lá, vai chegando aqui, e já começa a produzir muita água, a troco de radiação, né, do reator, reator dá para ver, ele tem um negocinho aqui dentro dele, dá para ver certinho as hastes, está vendo ali, as hastes que são gastas, e as hastes que não são gastas, e aqui no meio aqui, elas entrando ali no, no líquido ali, certo, e deixei o espaço vazio aqui depois para tirar o lixo radioativo, tá, essa tirada de lixo radioativo daqui, ela tem que ser o mais curta possível, tá, então sempre tem que ter uma área próxima onde você vai conseguir lidar, com esse lixo, eu não sei como é que está hoje em dia no jogo, né, mas, era tempo de esteira, tá, quanto mais tempo ficava na esteira, mais radiação dava, então se você usasse uma esteira 1, por exemplo, aqui eu estou usando a esteira 1, eu não deveria, se você usasse uma esteira 1, isso faz com que os produtos, fique mais produto, é, o produto fique muito tempo na esteira, pirulito, não, não, é o contrário, a esteira 1, só leva um produto, aí quanto maior o nível da esteira, pior era, porque ele acumulava mais produtos, para carregar, e aí jogava mais radiação no meio ambiente, então era isso mesmo, era isso mesmo, é o contrário, está começando a ficar ocupado já, agora eu tenho uma produção de 83 megawatts, e a água, como é que está, ó, eu vou pausar aqui, só para a gente ver se ele já está retroalimentando, certo, não posso esquecer que, esses caras aqui nem eram mais para estar fazendo isso aqui, já pode colocar no manter vazio já, esse aqui, já não faz mais sentido, porque na verdade o que não faz sentido nenhum aqui mesmo, é isso aqui tudo, tá, agora que eu tenho o reator aqui funcionando, e soltando vapor, eu não preciso de mais nada disso aqui, a não ser uma dessas torres aqui, para processar o vapor esgotado, mas depois nem disso eu vou precisar, que com o vapor esgotado, eu vou liberar lá a última receita, aqui, no desalinizador, aqui não dá para ver a receita aqui, tem que ir aqui, aqui ó, desalinização a vácuo, que usa 24 de vapor esgotado, e aí produz água, no processo, e só 6 de salmoura, essa daqui é bem forte, e no final das contas, sobrou 8 trabalhadores, então, o resultado disso aqui, é a gente começar a ver o que, começar a ver, entrar muita água aqui ó, nesse armazenamento, e naqueles dois lá atrás, então, o ideal é que eu já tire um encanamento, para levar para lá, para levar para cá, que a gente está precisando de água aqui, nessa brincadeira, e aí eu encaixaria ele aqui, por exemplo, porque esse aqui é completamente dependente de carvão, tenho comida para 19 meses, então, vamos colocar mais gente, vamos chamar mais gente, entrega rápida, como é que está o pão aqui, mil e duzentos pães, e armazenado aqui, tá, estão tirando o pãozinho ainda, e aqui, está produzindo, farinha, 400 farinha, beleza, fora os outros produtos aqui né, todas as granjas, ih caramba, morreu todos os frangos, por falta d'água, vamos fazer a troca aqui, comprar frango, droga, estou sem dó com o comercial, caceta, deleta ela e troca de lugar, colocar ela aqui ó, que é alto demais, dá para pôr aqui ó, acho que não atrapalha ali não, eu estou sem unit, como é que está aqui minha produção, estou vendendo muita comida, e estou com impulso 1 de saúde, nem precisa, estou com 32 de saúde, e uma escavadeira parada, porque não consegue chegar, trocar uns frangos aqui, pronto, esse aí de frango está bom, agora é só esvaziar, e aí ele espalha pelos outros, e eles vão se reproduzindo, só precisa disso mesmo, já tem o suficiente, tem 10 em cada um aqui, ele se reproduz, já já está cheio, rapidão se reproduz, muito rápido, está vendo, tudo isso causado pela falta de água, e aí Marcelo, qual que é seu gargalo atualmente, o meu gargalo atual, é o aço, tá, então, provavelmente no próximo episódio, a gente vai para essa siderurgia aí, ou nesse aqui mesmo né, vamos ver como é que está aqui, a construção, vai para 3.680, 1.680, é, tá, vamos, enquanto vai subir né, a quantidade de gente, eu não vou nem liberar decreto, eita, a saúde foi lá para baixo, eu preciso ver isso aqui ó, é que assim, cada um desses aqui, vai precisar de um, de oxigênio, um separador de ar, porque aqui é a fornalha 2 ó, gasta 18, então o separador de ar, supra os dois, não faz sentido eu, tirar daqui o separador de ar, tira esse aqui ó, tira isso aqui, e a gente coloca, o separador de ar aqui, e joga, o nitrogênio para cima, hum, ele é muito grande, e tem que ficar, é, tem que colocar aqui ó, então, então a gente tem que puxar isso aqui assim ó, na verdade não é aqui né, é aqui ó, tem que puxar isso aqui, para cá ó, essa é a posição correta, daqui para cá, e daqui para cá, porque aí um separador de ar, eu alimento duas fornalhas, só que essa posição não ficou boa, bom, em vez de eu construir vários, eu construo um só para o nitrogênio né, porque vai sair 36 de nitrogênio, 480, são 5 né, 480 vezes 5, 240, isso mesmo, são duas dessa aqui, se são 5, é 2,5 para cada lado, ela processa 48, 120 né, 2,5 é isso mesmo, são 5, oh, e agora, vamos lá, vamos ver se o reator está tudo certo aqui, é bom, eita pombo a água já, olha aqui já, certo, bom, água e ácido de urânio, dá aqui o vapor travado aqui ó, para sair ó, que a gente está produzindo mais que o necessário, com 288, mas deixa assim tá, deixa assim, vamos diminuir só para ver o que acontece, para 192, que é o mínimo, vamos ver o que acontece, e a saída continua entupida, porque só a Judite consome isso aí né, só que ela não consome isso o tempo inteiro, eu acho que eu vou ter que subir de novo, mas vamos lá, vamos voltar lá para o aço enquanto isso, é, vão ser 10 dessa aqui no total, para processar isso aqui, é, acho que eu vou ter que fazer do jeito que estava mesmo, acho que é isso aqui mesmo, ok, em vez de ser 5, são 10, estava certo, 2, 4, 6, 8, 10, 10, tá, mas espera aí, cada canal de fundição desse aqui, processa 120 pô, e aqui seria um total de 240, então está errado, não pode ser assim, não pode ser assim, isso aqui é para processar 480 de aço, é isso aqui ó, então, para processar isso, é isso aqui ó, e aí o finalzinho aqui encaixa aqui ó, que é a sobra né, aí aqui a gente está falando de um total de 240, que são duas dessa, e aí seria outra dessa, agora sim ó, seria outra dessa aqui, só que espelhado né, para ficar legal, assim ó, que aí eu tiraria por aqui ó, e aí já não fez mais sentido eu deixar esse espaço aqui, calma, é só a gente fazer isso aqui ó, recorta, e cola aqui de volta, agora sim ó, porque aí essa próxima esteira aqui, ela vai fazer o mesmo caminho, não é aqui ó, aqui, e aqui ó, aaaah, 5, 10, e sobra duas lá no fim, né, essas duas no fim, ela junta com as outras duas de lá, aqui é siderurgia braba mesmo, vamos ver se deu conta lá o, o, o reator, é, está dando uma entupidinha, mas parece que às vezes vai um vaporzinho para lá, mas eu não sei se é o suficiente, me parece que não né, ó, 3 e 200 aqui ó, vamos ficar de olho, tá, vamos voltar ali depois, podia ter alguma coisa para monitorar alguns, algumas, alguns armazenamentos né, a quantidade, eu tenho um modzinho para monitorar a quantidade de certos armazenamentos, seria bem legal, aí agora sim, 10 dessa daqui, eu preciso de 5 desse aqui ó, agora nós chegamos lá, agora nós chegamos no, eu preciso de 5 desses ó, que nem precisa ficar aqui tá, eles podem ficar em qualquer lugar, porque é a tubulação que tem que chegar até o, o oxigênio aqui, essa parte de cá eu não vou usar, então vamos continuar só a parte da, da siderurgia aqui então, que depois desse, do, da forja de oxigênio, a gente precisa da fundição resfriada, que é essa aqui ó, que pega o aço né, derretido e transforma, em placas de aço de vez, e ele pega 24, então aqui é 1 para 1 né, é isso ó, então são mais 10 desse aqui ó, vai ficar esse espaço aqui no meio, não sei se, se eu gostei disso aqui não, e se a gente manter, essa mesma ideia aqui, ó, e colocar 10 na sequência aqui, copia isso aqui, 1, 2, 3, 4, 5, fazer a gambiarra aqui, tá, esse aqui não tem ó, ele passa direto, 1, 2, 3, 4, 5, perfeito, se eu já fizesse ao contrário, no caso esse aqui, ele entraria aqui né, porque aí a demanda, esse aqui ia pegar toda a parte inicial, esse aqui, o que que eu faço? Tem que ter uma junção aqui também, aqui eu tenho que pegar tudo, e dividir com prioridade para cá, é, acho que é isso, aqui ó, porta aqui, distribuidor de fundição aqui ó, e aí ele vai dividir, aplicar as saídas estritamente uniformes, ou nem precisa, só vai soltando, acho que é isso viu, porque aí todos os canais, de fundição vem pra cá, fazer um lado, depois se der certo, a gente faz o outro, então arranca isso aqui fora, acho que é isso mesmo ó, porque aí eu coloco esse cabra aqui agora, hum, pra ver que tem uma entradinha de água ali né, pode me atrapalhar? Pode, porque tá na mesma reta do, da esteira, aí quebrou minhas pernas, aí quebrou minhas pernas, a não ser que eu faça, eu tenho que dar mais um espaço né, e são cinco também, seria assim ó, e aí os canais de fundição, viriam por aqui, e a água entra por ali ó, tipo isso, porque a saída do material, viria por aqui ó, esteira plana, viria por aqui, porta aqui, depois a gente vê exatamente, onde sai, mas sairia pra cá, é, é, acho que é isso, porque eu já ligaria, pelo menos uma produção de aço, e pararia com aquela lá, quantidade de trabalhadores, vamos ver se aumentou lá, tava 3,200 né, nossa, já tá o outro cheio já, então sim, tá dando conta, petróleo, como é que tá, ih rapaz, eu não tô conseguindo pagar a plataforma, volto pra casa, não, eu tô conseguindo pagar sim pô, e que tá mostrando como vazio lá, ah agora mostrou, 1,900, não mostrou a primeira vez que eu cliquei, que susto, bom, e aí aqui agora a gente precisa, do seguinte, pra não dar ruim, eu preciso de um distribuidor de dutos aqui, plug aqui, e plug aqui, certo, com a prioridade, lá pro reator, aí, e esse aqui, sai fora, pronto, tá, e aí agora qualquer um, qualquer um que eu plugar aqui agora, onde seria o caminho mais, acho que é por aqui, seguindo essa esteira mesmo, plugar aqui ó, e vamos nessa direção aqui, pronto, acho seu caminho, tá dando certo agora aqui, a água, aí já tem até um bufferzinho de água ali, porque eles estão trazendo pra cá, né, os caminhões que estão trazendo pra cá a água, eu vou seguir só esse duto aqui, de fertilizante mesmo, porque ele é o caminho pro sucesso, poderia dar a volta, em vez de dar a volta lá por trás, já ir por aqui, né, por aqui ó, isso aqui é pra garantir, a água, pra produção de comida, não pode faltar, que senão os franguinhos morrem, tá tentando plugar ali, não faz sentido, é, aqui ele não consegue passar não, Marcelo, é, aqui mesmo né, aquele buffer ali, é outro buffer, quanto vai ficar essa brincadeira, 6,7, 256 peças, acho que eu tenho, pronto, temos água garantida, e fez a mesma coisa aqui também, mano, o que que tá acontecendo com esse jogo? Ok, então, aí eu preciso de água aqui, né, então nós temos água garantida, que eu posso puxar daqui, tranquilamente, não era bem isso que eu queria não, mas, é que eu não quero mexer naquela areia ali ó, então, vou puxar pra cá, mano, se não tiver que passar a escavadeira, é só alegria, a gente tem que ir atrás do, do, dos caminhões grandes, ó, posso passar o cano de água por aqui ó, ou não, posso, ou não, é, posso, mas eu já vou por fora aqui, que eu não sou bobo, a princípio, aqui ó, é, mano, acho que vai ser isso aqui mesmo viu, apesar que eu coloquei, o duto aqui, mas vai atrapalhar, peraí, peraí, o duto tá certo, o que tá errado é a posição que ele ficou aqui, porque aqui nós vamos ter um armazenamento grande, que ele pode ficar aqui né, é, o melhor seria se ele ficasse no meio aqui né, tipo aqui assim ó, é, aqui tá bom, pluga aqui, e agora sim, vou dar o direcionamento pra essa água aqui, aí, agora sim, pronto, temos o resfriamento das forjas, acho que aqui dá pra produzir um pouquinho de aço, bom galera, é isso, finalizar o episódio por aqui, no próximo episódio a gente dá continuidade, pra não ficar muito longo né, já deu bom já, quantidade de água absurda sendo produzida, reator nível 1 já produzindo o nosso lixinho aqui ó, já tem 105, metade já foi, né, que dá o avanço pro próximo reator, esse reator aqui é um reator de passagem só tá, inclusive depois a gente pode até dar um upgrade nele, mas o bichão mesmo é o reator 3 né, o reator 3, pra mexer com ele tem que, tem que manjar dos paranauê do jogo, beleza, finalizar o episódio por aqui, a gente se vê no próximo episódio, valeu, falou, oh, what's in the end, again and again,